Olha o Sfera do Piseiro chegando menino O nome de velha é Produções Cabo Amor Chorado Essa banda aqui é bomba pra tocar forró E a galera tá dançando fazendo piseiro Os camancas é porrozeiro, bebe num gogão E quando amanhece o dia todo mundo beba E essa banda aqui é bomba pra tocar forró E a galera tá dançando fazendo piseiro Os camancas é porrozeiro, bebe num gogão E quando amanhece o dia todo mundo beba Porque a festa continua na frente do baridão A galera é curtida dizendo não para não A festa continua na frente do baridão Desce o whisky, desce o relo na frente do baridão Essa banda aqui é bomba pra tocar forró E a galera tá dançando fazendo piseiro Os camancas é porrozeiro, bebe num gogão E quando amanhece o dia todo mundo beba E essa banda aqui é bomba pra tocar forró E a galera tá dançando fazendo piseiro Os camancas é porrozeiro, bebe num gogão E a galera tá dançando fazendo piseiro Os camancas é porrozeiro, bebe num gogão E quando amanhece o dia todo mundo beba Ei, tá batido, meu menino Isso é o seno do piseiro Diretamente pra lavar o Ceará pra todo o Brasil Bora balançar, o céu espera do piseiro Em nome de Penha Produções em São Paulo Bora balançar, vim, dançar, vem Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo, baby Alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido, me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim, te falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Engravar Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga De uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo, baby Alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido, me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim, te falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Engravar MJ Pistaria Meu parceiro Com Neuzinho e Carnaval Bora, Val Moraes Cabeça Produções Bora, meu parceiro Dineison Paredão do Focadinho Cara, moral Breno Cedês Original Esse é o cara Show Chegando mais um Ei, meninas Aos férias do pisão Meu parceiro Ficto Cedês O gerador de sucesso Meu papo Rob Divulgações Mara Luca Divulgações O maravite Cheira em rua Tamo junto, meu marão Ô, ouvida boa Essa aqui é a minha É top de linha Não tem coisa melhor Ô, ouvida boa Essa de solteiro É o ano inteiro Dançando porrô Ô, ouvida boa Essa aqui é a minha É top de linha Não tem coisa melhor Ô, ouvida boa Essa de solteiro É o ano inteiro Dançando porrô E tá ligado Na zoeira É só uma alegria Uma semana inteira É FDS Eu tô chegando No meu WhatsApp Que mensagem tá travando Deve ser as minas Me chamando Eu tô solteiro Eu tô pegando Esse é meu lema Nem sofrendo Nem amando Eu tô solteiro Eu tô sorrindo Bora tomar uma Que o dia tá lindo Eu tô solteiro Eu tô pegando Esse é meu lema Nem sofrendo Nem amando Eu tô solteiro Eu tô sorrindo Bora tomar uma Que o dia tá lindo Ô, ouvida boa Essa aqui é a minha É top de linha Não tem coisa melhor Ô, ouvida boa É só de solteiro É o ano inteiro Dançando porrô Ô, ouvida boa Essa aqui é a minha É top de linha Não tem coisa melhor Ô, ouvida boa É só de solteiro É o ano inteiro Dançando porrô E tá ligado Na zoeira É só uma alegria A semana inteira BDS Tá jogando No meu batizado E nessa está travando Deve ser as mina Me chamando Eu tô solteiro Eu tô pegando Esse é meu lema Nem sofrendo Nem amando Eu tô solteiro Eu tô sorrindo Bora tomar uma Que o dia tá lindo Eu tô solteiro Eu tô pegando Esse é meu lema Nem sofrendo Nem amando Eu tô solteiro Eu tô sorrindo Bora tomar uma Que o dia tá lindo Porra, menino Era do piseiro Dança e me dá padrão Leozinho da seca Trouxe na percurso, menino Tiago do triângulo Leu de velha pra dançar Bora balançar, menino Ô, batida boa Ei, tá menino Dia sete de julho Vai ter os caras do piseiro No parque Asa Branca Batalha Domingos Moral Ô, me dá ligado Estão clara no piseiro Fazendo o melhor Com a galera Cursiu Barulhosa, vai E no ará vai ter esquenta E depois a cavalgada Mas a parra continua Com o bolão de patejada Só fica quem aguenta Se for paqueira da estrada Porque festa de vaqueiro Rola tudo, rola nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama Dizendo valeu, pois era Pois é, tem paredão Tem vaqueiro campeão Paquerando, namorando E tomando muita caixada O paredão já tá ligado E a cerveja geladinha Chama a vaqueirinha Chama a vaquerinha Que hoje vai ter piseiro E vai ter top de linha Chama a vaquerinha Chama a vaquerinha O paredão já tá ligado E a cerveja geladinha Chama a vaquerinha Chama a vaquerinha Que hoje vai ter piseiro E vai ter top de linha Chama a vaquerinha Chama a vaquerinha E no Aras vai ter esqueta e depois a cavalgada Mas a parra continua com um bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueira da estrada Porque é festa de vaqueira Fala tudo, faça nada Tem mulherada caindo na cama Tem boiada caindo na faixa Tem um juiz fazendo o que ama Dizendo valeu, pois era Tem paredão, tem vaqueiro, campeão Vaqueira, namorando Vai! No paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama a vaqueirinha, chama a vaqueirinha Que hoje vai ter piseiro e vai ter sua pedilinha Chama a vaqueirinha, chama a vaqueirinha Cerveja tá ligada, vai, vai Chama a vaqueirinha, chama a vaqueirinha Que hoje vai ter piseiro e vai ser da pedilinha Chama a vaqueirinha, chama a vaqueirinha Vai! Vai, 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 vai E hoje vai ter piseiro e vai ser da pedilinha Chama a vaqueirinha, chama a vaqueirinha Chegando mais um, hein menino Mas o meu pai é fazendeiro É mito da corona, mas eu nasci pra ser vaqueiro Solta a mulherada que o vaqueiro é mulherero Solta a novinha que o cavalo é ligeiro E solta a mulherada que o vaqueiro é mulherero Porque o próximo medo O meu pai é fazendeiro É mito da corona, mas eu nasci pra ser vaqueiro Solta a mulherada que o vaqueiro é mulherero E solta a mulherada que o vaqueiro é mulherero E solta a mulherada que o vaqueiro é mulherero O meu cavalo é top, é o rei da vaqueirada e coronou O meu cavalo é top, é o rei da vaqueirada e coronou O rei da mulherada Eu e meu cavalo é um do porto de ferente Ele derruba o boi e eu derruba o rei Eu e meu cavalo é um do porto de ferente Ele derruba o boi e eu derruba o rei O meu pai é fazendeiro É mito da corona, mas eu nasci pra ser vaqueiro Solta a mulherada que o vaqueiro é mulherero E solta a novinha que o cavalo é mulherero E solta a mulherada que o cavalo Vai! Sacode a essa aí meu patrão, tô indo a manhã do cego Bora Talita, bora Maria Clara, bora Pedro Henrique Olha a livanha Sacode a essa aí meu patrão, espé de divulgações Olha que o meu cavalo é top, é o rei da baquejada em coron Kitty Eu e meu cavalo é um do bosto diferenterum Ele derruba o boi e eu derruba o gênio E eu e meu cavalo é um do gosto diferente Ele derruba o boi e eu derruba o gênio O meu pai é fazendeiro, é mito da corona Mas eu nasci pra ser raqueiro Só tô mulherada que o raqueiro é mulhereiro E só o dono vinheta o cavalo é ligeiro E só tô mulherada que o raqueiro é mulhereiro O meu pai é fazendeiro, é mito da corona Mas eu nasci raqueiro Só tô mulherada que o raqueiro é mulhereiro E só o dono vinheta o cavalo é ligeiro E só pra mulher nada que o raqueiro é borroseiro Olha o meu piro aí, essa é pra tocar no paredão Chapoli O mais toca de Pedro II, bora Daniel Ou faz a dança do piro Faz a dança do piro Dia 30 de junho, Deus espera do friseiro Em Caraíbas, Boa Vista, Castelo do Piauí Bora meu patrão Barbosa Bora Bruno César, a Viva e Segurança César, Fela do Piseiro, ainda sabe? É uma dança diferente Te pego por trás, te pego de frente É o novo hit lá do oriente E pra você eu vou ensinar É uma dança sexual Abra o seu espaço, desce na moral Mitando o Michael Jackson, fazendo E também não vai sair da sua mente E não é rock'n'roll Não é a balada que você tá pensando Esse é o novo hit que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som Será do friseiro o novo reggaeton Agora vem comigo pra gululu Apresento pra você a dança do piro Ou faz a dança do piro Faz a dança do mil Isso é a esfera do piseiro De carnaval será pra todo o Brasil Em nome de Peim e Produções em São Paulo Pousado a Bela Vista, meu parceiro Edmilson E não é rock'n'roll, não é a balada que você tá pensando Esse é o novo hit que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som, espera do piseiro novo reggaeton Agora vem comigo, Pai do Lú, Lú Apresento pra você a dança do piro Faz 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 a dança do piro Do piro Guga no meu som, espera do piseiro Pra toda moçada dançar Ao vivo Vai! Que dancinho é isso aqui o papa incentou E caralho é verde e volta fazendo amor A nova inteligente aprendeu como se faz Já tomou de hoje e agora vai tomar de trás Respina e vai, repina e vai A novinha tá gostando ainda, tá querendo mais Repina e vai, repina e vai, a novinha tá gostando ainda, tá querendo mais Repina e vai, repina e vai, a novinha tá gostando ainda, tá querendo mais Repina e vai, repina e vai, a novinha tá gostando ainda, tá querendo mais Porra, canelzinho das teclas, bate Isso é o Sena do Pizzer Eu bato o Roberto no Bate Que docinha é sanguíno pra batizinho Mas que docinha é sanguíno pra batizinho Em cagada e vem, a gente volta fazendo amor Em cagada e vem, a gente volta fazendo amor A mole inteligente, aprendeu como se faz Já tomouدي, peça, agara vai, toma atrás A mole inteligente, aprendeu como se faz Já tomouدي, peça, agara vai, toma atrás Empina e vai, empina e vai, a novinha tá gostando ainda, tá querendo mais Empina e vai, empina e vai, a novinha tá gostando ainda, tá querendo mais Socorro menino! Francisco Oliveira Gravações! É pra botar o seu paredão, para a dimensão, que eu não sou, ô sucesso bom! Vai chubaqueira, bora lá, ex do gato gatinha, bora lá na do gado Ei, mulher boa, vem dançar Eu sou da baquejada, e gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro, mas ela gosta da pegada do baqueiro Mercadinho JB, em Carnaval é o famoso Cício Rosta, é o patrocinador dos velhos do Piseiro Bora Sabrina, bora Marisa, bora meu parceiro Nandinho, bora Dirlei, bora Jorge Luiz, bora meu parceiro Salles Olha vaqueiro que é vaqueiro, bebe e dança todo dia Forró e vaqueja até alegria Tem que ser fera na pista, derrubar o boi no chão Caí no piseira a noite inteira no salão Vaqueiro quer vaqueiro, bebe dança todo dia Forró e vaqueja até alegria Tem que ser fera na pista, derrubar o boi no chão Caí no piseira a noite inteira no salão E desce mais uma gelada, que agora eu cheguei Acelero e põe na faixa, que a bebida hoje é de graça Eu sou da vaquejada, me dou sujo e curti com a mulher O cara pode ter dinheiro, mas ela gosta da pegada do vaqueiro Eu sou da vaquejada, me dou sujo e curti com a mulher O cara pode ter dinheiro, mas ela gosta da pegada do vaqueiro Aô meu parceiro, Dailson Santana De Paraíba, de Fungo, espera no piseira aí, véi Olha o balança! Vai lá vaqueiro, quer vaqueiro, bebe dança todo dia Forró e vaqueja até alegria Tem que ser fera na pista, derrubar o boi no chão Caí no piseira a noite inteira no salão Vaqueiro quer vaqueiro, bebe dança todo dia Forró e vaqueja até alegria Tem que ser fera na pista, derrubar o boi no chão Caí no piseira a noite inteira no salão E desce mais uma gelada, que agora eu cheguei E acelero o boi na faixa, que a bebida hoje é de graça Eu sou da vaquejada E gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro, mas ela gosta da pegada do vaqueiro Eu sou da vaquejada E gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro, mas ela gosta da pegada do vaqueiro Bora meu parceiro de menção Paredão do Fogadinha aí com nós Galera de carnaval Galera dos paredões Tô aí, véi Sucesso nosso Bora bem em produções Pousada dela vista, meu parceiro Edmilus Tamo junto Paredão do Fogadinha Paredão do Fogadinha Meu patrão, quinto seu Deus, gerador do sucesso Bora, papão, agora solete, bora, mojane, cara e já saiu Bora, Gelsinho, cara, amor chorado Bora, Março, Drake Bora, teu carro Bora, Chiquinho Bora, Kiki, meu patrão, da hora de um bojada Olha que eu gosto de dançar Na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar, é na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar na pegada do vaqueiro Quando eu caio no forró, começo de mantê-lo Eu gosto de dançar na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar na pegada do vaqueiro Quando eu caio no forró, começo de mantê-lo Eu tô doidão, levantou da multidão Eu tô virado, bicho aqui no meio do salão Depois do forrózinho, carrego lá pro mato Lá no motel da Lange Eu vou fazer aquele abraço Depois volto pro baile, sacado no piseiro Só tem coisa melhor e meu pão é de solteiro Vamos tomar um whisky, amarelo e cojelo Depois eu vou dançar na pegada do vaqueiro Olha que eu gosto de dançar na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar é na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar na pegada do vaqueiro Quando eu caio no forró, começo de montelo Eu gosto de dançar na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar é na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar na pegada do vaqueiro Quando eu caio no forró, começo menino Meu patrão, vale o vaqueiro Galera de carnaval, bora, dona Maria Raqueiro Bora, Pedro Rio, bora Maria Clara, bora Jornal É dona Maria, bora Tarcísio É o seu Tarcísio Bora, TV O roda que eu tô doidão, levantando a multidão Eu tô virado, bicho aqui no meio do salão Depois do forrózinho, carrego lá no mato Lá no motel da Lange, eu vou fazer aquele amato Depois eu volto pro baile, me acabo no piseiro Não tem coisa melhor, bicho é bom, é de solteiro Vamos tomar um whisky, amarelo e cojelo Depois eu vou dançar na pegada do vaqueiro O roda que eu gosto de dançar na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar é na pegada do vaqueiro Quando eu caio no forró, começo de roteiro Eu gosto de dançar é na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar é na pegada do vaqueiro Quando eu caio no forró, começo de roteiro Olha o lançamento, espera no piseiro É pra tocar no paredão Vai novinha, vai Adiciante essa sequência, pode rebolar novinha Sarra, 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 sarradinha Sarra, 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 sarradinha Faz a sarradinha, sarradinha, sarradinha E faz a sarradinha, sarradinha, sarradinha Chama no swing, chama no swing Isso é a sfera do piseiro, fazendo diferente Olha essa onda, atrevidamente Se liga no passo da novinha inteligente Esse movimento, esse pinto, ela vai Sarrando de frente, sarrando de trás Essa mina dá aula, quando ela dança Senta aqui, cadê, sobe, picando malandra Faz a sarradinha, rebola pro papai Pensa numa vibe, já tô querendo mais Adiciante essa sequência, pode rebolar novinha Sarra, 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 sarradinha Sarra, 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 sarradinha Bolzinha no joelho, começa a empinar Agora eu vou sarrando, e tu vai sentar Vai gatinha, empina, empina essa budinha Empina, empina que eu vou dando a sarradinha Vai gatinha, empina, empina essa budinha Empina, empina que eu vou dando a sarradinha Olha essa onda, atrevidamente Se liga no passo da novinha inteligente Esse movimento se subindo ela vai Sarrando de frente, sarrando de trás Essa mina dá aula, quando ela dança Senta, clica, desce, sobe, ficando malandra Faz a sarradinha, rebola pro papai Pensa numa vibe já, tô querendo mais Antes de antes dessa sequência pode rebolar novinha Sarra, 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 sarra Mãozinha no joelho, começa a empinar Agora eu vou sarrando e tu vai sentar Vai gatinha, empina, empina essa budinha Empina, empina que eu vou dando a sarradinha Vai gatinha, empina, empina essa budinha Empina, empina que eu vou dando a sarradinha Vai gatinha, empina, empina essa budinha Empina, empina que eu vou dando a sarradinha Vai gatinha, empina, empina essa budinha Empina, empina que eu vou dando a sarradinha Vai gatinha, empina, empina essa budinha Empina, empina, empina que eu vou dando a sarradinha Vai gatinha, empina, empina essa budinha Empina, empina que eu vou dando a sarradinha Mãozinha no joelho, começa a empinar Agora eu vou sarrando e tu vai sentar Vai gatinha, empina, empina essa budinha Empina, empina que eu vou dando a sarradinha Vai gatinha, empina, empina essa budinha Empina, empina que eu vou dando a sarradinha Chegando mais um no piseiro menino Olha o piseiro, olha o piseiro E vem pra cá, vamos dançar O piseiro arrojado Aqui tá bom, tá bom, tá bom, tá dançar calado Olha que vem agarradinho Vem com nós que eu quero ver A galera animada E botando pra moer, aonde tem balada Eu vou botando pra sacudir Só puneiro, puxa o pome que é pra poeira Porque nós gosta de forró, nós é doido por forró Quando nós chegando no baile, nós arroja o nó Porque nós gosta de forró, nós é doido por forró Quando nós chegando no baile, nós arroja o nó Olha o piseiro, menino Sacode, é isso aí Meu patrão de um do som Bora César, bora João Paulo, galera do Rio de Janeiro Bora César, bora Maria, bora Rupicão, galera da Rupicão E vem pra cá, vamos dançar O piseiro arrojado Forró, aqui tá bom, tá bom, tá dançar calado Olha que vem agarradinho Vem com nós que eu quero ver A galera animada E botando pra moer Aonde tem balada eu vou botando pra sacudir Pra simir, puxa o pome que é pra poeira Porque nós gosta de forró, nós é doido por forró Quando nós chegando no baile, nós arroja o nó Porque nós gosta de forró, nós é doido por forró Quando nós chegando no baile, nós arroja o nó Porra menino, lá os dias da sécula Tão seguindo a cordeão Tão os papéis pulso, meu velho E o César, o César do Piseiro Meu patrão rô E o Pera no vocal E o Pera no vocal E o Pera no suíço 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 CGP do Pacheco Tamo chegando aí Bora Dona Gracia, bora Regina, bora Kelly Galera do São José, bora Lilith Bora Kelson A novinha agora vai dançar É nessa pisada que agora eu vou tocar A novinha agora vai descer Quebra, quebra e bota pra voer A novinha agora vai dançar É nessa pisada que agora eu vou tocar A novinha agora vai descer Quebra, quebra e bota pra voer E ela desce, ela sobe, ela quica até o chão E vai sarrando na frente do paredão E ela desce, ela sobe, ela quica até o chão A novinha agora vai dançar É nessa pisada que agora eu vou tocar A novinha agora vai descer Quebra, quebra e bota pra moer A novinha agora vai dançar É nessa pisada que agora eu vou tocar A novinha agora vai descer Quebra, quebra, quebra e bota pra moer E ela desce, ela sobe, ela quica até o chão E vai sarrando na frente do paredão E ela desce, ela sobe, ela quica até o chão E vai sarrando na frente do paredão E ela desce, ela quebra e bota pra moer